A expansão territorial do Brasil aconteceu de diversas formas. Há quem diga que até por um cavalo o país anexou um Estado. E é disso que vamos falar agora. Alguns historiadores fazem referência a uma doação brasileira de dois cavalos para o governo boliviano como símbolo de paz entre os países. Daí a história dita por Evo Morales de que o Brasil comprou o Acre por um cavalo. No entanto, a doação não teve qualquer relação com o tratado que garantiu ao Brasil o território do Acre. A anexação do Acre ao Brasil ocorreu oficialmente em 17 de novembro de 1903 com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Antes, o território pertencia à Bolívia. O acordo encerrou uma longa disputa entre os dois países pela região que pertencia à Bolívia desde 1750 mas que foi ocupada especialmente por brasileiros no final do século XIX. Isso porque os bolivianos não tinham interesse em povoar o território. Já os brasileiros, especialmente os nordestinos, viram ali uma oportunidade de explorar a borracha. Entre 1899 e 1903, se viu uma intensa disputa pelo território com ações militares bolivianas para retomar o controle da região. O que não tinha sucesso, pois o território já estava tomado por brasileiros. O encerramento do conflito se deu quando o ministro das Relações Exteriores, o Barão de Rio Branco, liderou as negociações que terminaram com o Tratado de Petrópolis que era composto por 10 artigos. Neste acordo, o Brasil recebia o Acre com cerca de 184 mil quilômetros quadrados enquanto cedia uma pequena parte do Mato Grosso e equivalente a pouco mais de 3 mil metros quadrados. Além disso, o Brasil pagava 2 milhões de libras esterlinas como uma compensação por estar dando um território menor do que estava recebendo. Portanto, foi bem mais caro do que um simples cavalo. Mato Grosso